Senhor Presidente, na sessão passada, nós não tínhamos coro para poder discutir esse assunto de extrema importância para a sociedade, apesar de as coisas já estarem se acalmando com relação ao Covid-19, onde realmente acho que uma parte da imprensa utilizou esse momento para criar o caos, e que o problema, eu sei que é grave, conheço a gravidade, mas não seria necessário o estardalhaço que foi feito da forma que foi feita. As medidas, elas são necessárias, mas de uma forma comedida para não criar outros problemas que já estão sendo criados. no Brasil inteiro. Mas tivemos a oportunidade de estar no Hospital de Capão do Município, e como havia dito na semana retrasada, de que nós emitiríamos um parecer prévio, que é este parecer que foi entregue a esta casa, a mesa diretora, colocando as dificuldades que nós encontramos lá. Em alguns pontos, Senhor Presidente, nós percebemos a gravidade e que precisam ser sanados de imediato, como já foi dito na sessão retrasada. Gostaria que V. Exª, como mesa diretora e presidente desta casa, solicitasse ao Executivo e à própria Fundação, o Sábio de Sampaio, que informasse a esta casa qual foi o valor do recurso pago e repassado pelo município de Onápolis para a Fundação ou Organização Social, que dissem sem fins lucrativos. Então, por que digo isso, Sr. Presidente? Porque, através deste documento, nós vamos ter, vereador Joto Batista, a comprovação ou não se está havendo desvio do dinheiro público ou mau uso do dinheiro público. Porque as próprias informações que nós estamos observando na rede social, eles continuam afirmando no município de Onápolis que são 20 leitos de Ucri. E isso já está comprovado que não existe, através mesmo da própria Fundação, que se manifestou dizendo, primeiro, que a rede não comporta nem 10 aparelhos de ventilação funcionando simultaneamente. Quis-se a 20 leitos, sendo que dos 20 respiradores só estavam em funcionamento 12, porque 8 desde o início já vieram com defesa. Então, precisamos que essa casa se manifeste, através da sua presidência, para que busque essa informação junto ao Poder Executivo, para que daí para frente possamos tomar as medidas necessárias para sanar esses problemas. Eu disse que é um parecer prévio, porque nós encaminhamos o ofício, tanto para o município como para a Fundação, porque existe ainda um outro grande problema, que são as pessoas que estão trabalhando lá, que estão prestando serviço. Nós não sabemos se estão seguindo a legislação trabalhista, se estão com as suas carteiras assinadas, com sua seguridade de forma correta, se estão recolhendo as verbas necessárias e que são obrigatórias por leis. Então, uma série de documentos com relação ao material, medicamento, notas fiscais de compra e comprovação da utilização dentro do Hospital de Campanha de Onapas, até mesmo porque esta fundação atua em Gantu, administrando URPAs, essa fundação atua no Hospital de Campanha instalado na Arena Fortinova em Salvador, essa fundação atua também na cidade de Itabuna, então são diversas cidades que esta fundação atua. poder até mesmo estar pegando as próprias lojas fiscais de compra para outras localidades e dizer que esse medicamento e esse material está sendo usado no Hospital de Campanha de Onapas. Sei que ainda continua faltando muita medicação, porque infelizmente tem pessoas acometidas que estão internadas lá e que têm nos procurado, pedindo ajuda porque tal medicação não tem, tal material não tem, e a gente tem feito não pela fundação, não pelo Executivo, mas pelas pessoas que é um momento que a gente não pode nem pensar nessa questão política e a gente tem que realmente só se enviar. Então, esse é o meu relato, essa é a minha solicitação aqui, peço que registre em ato essa solicitação para que essa presidência faça a solicitação dos pagamentos efetuados para essa fundação Gonçalves de Sampaio. Continuando o nosso pronunciamento, Sr. Presidente, foi entregue a essa casa aqui um projeto que trata sobre a recuperação fiscal no município de Onapas, o Rio Fins, o IPPU, esses débitos municipais. Nós fizemos algumas emendas aqui, algumas bonificativas. O que acontece? O projeto, ele foi encaminhado na semana passada, não tornou a obsessão, mas, de qualquer forma, a data que eles estão colocando aqui para pagamento à vista em cota única, ela está escrita que o prazo para se credenciar a ter esse desconto, ele se inicia no dia 1º, 1º do 8º a 31º do 8º. Como é que nós vamos aprovar aqui um projeto de refis, hoje sendo 27, e o projeto só dá direito para você se credenciar o teu desconto em pagamento de cota única à vista de 100%, para você ter essa adesão entre os dias 1º do 8º e 31º do 8º, e assim sucessivamente os próximos descontos. Assim também para pagamentos parcelados, onde você, o usuário, o contribuinte, só vai poder se aderir a esse refis do dia 1º do 8º ao dia 31º do 8º. Então, é inviável esse prazo para que as pessoas possam estar se dirigindo ao setor de tribunos do município e estar fazendo adesão ao plano. Outra coisa que me chamou a atenção foi a questão do parcelamento, apenas em 11 vezes. Como é que a pessoa que tem uma dificuldade já tem aí até o quinto ano de atraso com o seu parlamento de PTU, que é o prazo legal para que o município possa, se não cobrar, começar a prescrever do sexto ano em diante, como é que ela vai conseguir parcelar aí 2 mil reais, 3 mil reais e 11 parcelas? Então, se é uma forma de facilitar, arrecadar para o município, facilitar para o contribuinte, nós também fizemos uma emenda onde solicitamos a extensão desse prazo para no mínimo 60 meses. Então, são essas três emendas que nós estamos fazendo e propondo nesse projeto. Fica aqui o meu pedido aos vereadores que se puderem estar contribuindo não estarão votando comigo, estarão votando realmente para as pessoas que não têm condições de fazer o pagamento dos seus impostos municipais em 11 parcelas. Então, peço aos senhores que participem e se puderem estar votando com essas emendas, eu agradeço. No mais, senhor presidente, agradeço e espero o retorno com relação a essa solicitação do Executivo para informar sobre os pagamentos a essa apelação. Muito obrigado e um bom dia. Solicito, vereador Ramos, para que fique tudo, apesar de constanhato, mas que o senhor oficializasse a comissão, oficializasse a mesa diretora, entendeu? A mesa diretora. Eu, na pessoa de presidente, responderei, mas eu queria que o senhor oficializasse a mesa diretora da Câmara através da comissão. Por favor, assim que o senhor fizer essa solicitação, nós encaminharemos o pedido às pessoas de direito que vocês estão solicitando. Vereador Jurandir, o senhor agora tem dez minutos, cinco a mais do que na passada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.